Oi, meu nome é Felipe Drummond e hoje eu quero te dar uma dica muito interessante pra você que não tem um PC top de linha, digamos assim. Hoje eu vou te apresentar três softwares de edição pra qualquer computador mesmo, mas antes eu preciso ressaltar algumas coisas. Primeiro é que eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal ensinando você a acelerar um pouco o seu computador, melhorar o desempenho do seu computador e também do seu Adobe Premiere, caso seja o software que você utiliza. Então tá aparecendo aqui no card e também tem link aqui na descrição pra você acompanhar esse vídeo. Quer dizer, esses vídeos. Outro vídeo que eu já trouxe aqui também é uma lista de softwares gratuitos de edição de vídeo. Então podem ser opções bem interessantes pra você também, tá bom? E tem link pro vídeo também aqui na descrição. E reforçando uma coisa que eu disse nesse vídeo sobre softwares gratuitos é que se você entender os conceitos da edição de vídeo, né, os fundamentos da edição de vídeo, você consegue fazer boas produções em qualquer software e eles não vão ser um impedimento pra você. Lembrando, é claro, que se você tiver uma ideia muito mirabolante, um software tipo Movie Maker não vai te atender, né? Mas não é esse o caso, não é isso que eu quero dizer. Então desde que o software não vá te limitar, você consegue aplicar os fundamentos, as noções básicas da edição em qualquer programa. Dito isso, vamos ver quais são esses três softwares aí pra rodar em qualquer computador e você poder editar os seus vídeos. A PowerSoft. Esse aqui é indicado para iniciantes, principalmente por ser muito simples de usar. É possível dentro desse programa você criar trabalhos muito bonitos, mesmo ele sendo um software gratuito. Ele tem vários efeitos visuais e sonoros nativos que se você trabalhar direitinho vai trazer uma cara muito legal pros seus vídeos. E ele permite você exportar vídeos em vários formatos aí pras mais diversas redes sociais e também pros mais diversos aparelhos. O iVideo. Quem precisa aí reduzir a resolução de um vídeo ou fazer cortes simples, então esse é o software pra você. O mais interessante é que você pode fazer essas e outras atividades simples, né, diretamente da nuvem, sem ter que baixar nada. A versão gratuita do programa te dá 5GB de armazenamento e te permite criar vídeos de até 5 minutos. Mas quem precisa de uma solução rápida aí pra um projeto rápido, ele vai te atender muito bem. Movavi. Além de gratuito, o Movavi é muito simples de mexer e te permite criar vídeos muito interessantes, principalmente se você é um iniciante na área. Olha só, você consegue adicionar efeitos sonoros, músicas, efeitos de vídeo, remover ruído e até mesmo gravar imagens diretamente da sua webcam. E pra quem já tem um certo conhecimento na edição de vídeo, ele ainda apresenta funcionalidades um pouco mais avançadas. Reforçando o que eu falei no começo do vídeo, se você souber edição de vídeo, né, a teoria por trás disso, você consegue fazer bons vídeos independente do programa que você utilize. E essas recomendações foram feitas especialmente pra você que tem um computador um pouco mais fraco e não quer sofrer tanto na hora de fazer os seus vídeos. Lembrando que tem link pra todos os editores que eu citei aqui na descrição, beleza? Se você tiver outras indicações pra fazer, por favor, use o campo dos comentários pra isso, tá bom? Vamos trocar experiência, vamos trocar ideia. E se essa dica foi interessante, por favor, se inscreva aqui no canal, porque isso vai me ajudar bastante. Mais uma vez, meu nome é Felipe Drummond e a gente se vê numa próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus